Este é um vídeo sobre o eletrocardiograma, ou ECG, o que você precisa para começar a entender. Bom, para você entender o ECG, você precisa ter pelo menos uma noção de eletrofisiologia, sobre potenciais de ação, o caminho que o impulso elétrico faz no coração, os vetores, isso aí vai ter que voltar um pouquinho em física. O vídeo de fisiologia e potencial de ação, eu já tenho um aqui no canal, vou deixar a descrição aqui embaixo. Quem não souber, eu aconselho que assista. Ou quem quiser relembrar antes de assistir esse vídeo, também aconselho. No vídeo já tem um minuto certinho de onde começa potenciais de ação e tudo mais, então não precisa assistir o vídeo inteiro, é um pedaço bem curto. E eu vou falar nesse vídeo sobre os caminhos do impulso elétrico, e sobre os vetores e a teoria de polo. Para você entender os caminhos do impulso elétrico, eu desenhei o sistema de fibras que conduz a eletricidade no coração. E para você se localizar, vou te ajudar te mostrando onde está o ato direito, o ato esquerdo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Ali em cima a gente tem o nó sinusal, seguido pelo nó atrioventricular, os feixes internodais, que nós temos três. O feixe internodal posterior, ele é o mais longo dos três, é esse que está mais para fora. A gente tem o internodal médio e a gente tem o internodal anterior. O feixe internodal anterior, ele fornece um ramo que se dirige para o ato esquerdo, que é chamado ramo de Bachmann. E das fibras que ficam nos ventrículos, nós temos o feixe de Ries e as fibras de Porquit. Você sabendo disso, agora vamos começar com o caminho. A primeira coisa que você tem que saber para entender um ECG é que a propagação de um impulso elétrico no coração é a propagação de um potencial de ação, que nasce no nó sinusal e se propaga célula a célula. O nó sinusal, ele se encontra na parede posterior do ato direito e ele é considerado a sede do automatismo do coração. Saindo do nó sinusal, o impulso segue para os feixes internodais. Há três tipos de feixes internodais, o anterior, o médio e o posterior. Em todos os três, são abundantes as fibras com características das fibras de Porquit. Mas não exclusivamente, você também tem neles fibras atriais comuns. O feixe internodal anterior fornece um ramo que se dirige para o ato esquerdo, que é o feixe de Bachmann. E é conhecido que no nó atrioventricular a gente tem um atraso na condução do impulso elétrico. Alguns estudos, eles sugerem que esse atraso na condução é devido às fibras do nó atrioventricular serem curtas e se entrelaçarem. Isso faz com que a gente tenha um cancelamento das ondas de ativação dentro do nódulo e isso faz com que a gente tenha esse atraso. O nó atrioventricular se origina o feixe de RIS e é justamente por esse caminho que o impulso segue. Pelo feixe de RIS, seguindo pelos ramos direito e esquerdo, e ele sobe pelas fibras de Porquit, simultaneamente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora, aguarde tudo isso que eu falei. Separe o conhecimento no cantinho, porque a gente vai voltar nele daqui a pouco. Só que, antes de continuar, eu preciso que você entenda um pouquinho, pelo menos, de vetores. E, quando a gente fala de eletrocardiograma e vetores, a gente fala da teoria do dipolo. Um dipolo, ele é um conjunto formado por duas cargas mais opostas, uma negativa e uma positiva. E o lance é que o dipolo, ele pode ser representado vetorialmente. Uma seta que vai ter um módulo, que é a carga desse vetor, uma direção, que é justamente a linha que vai unir as duas cargas, e o sentido. O sentido convencional é sempre a origem vai ser negativa e ele vai apontar, que a extremidade é a ponta, vai sempre para o positivo. Então, toda vez que eu desenho um vetor, quando eu falo de ECG, eu estou falando que a ponta da seta é positiva e a parte de trás da seta é negativa, sempre. E uma coisa que você aprendeu em física, quando você estudou, é a adição e a projeção dos vetores. E, para isso, a gente usa a regra do paralelogramo. Você tem que lembrar que a soma dos vetores, ela não é sempre algébrica. Isso funciona se os dois vetores estiverem no mesmo sentido. Dois vetores no mesmo sentido, eles podem ser somados. Se eles estiverem em sentidos opostos, eu vou subtrair. E quando os vetores estão angulados, eu faço aquela projeção, que é a regra do paralelogramo, e aí eu tenho essa resultante que sai fazendo esta regrinha. Agora, a gente vai começar a unir o conhecimento. Então, a gente vai usar o caminho do impulso elétrico e o que a gente aprendeu sobre vetores. E, para isso, eu vou fingir que tem olhinhos que estão vendo o que está acontecendo no coração. Esses olhinhos, eles são especialistas em vetores. Eles só vêm vetores. E quando esses olhos veem o vetor apontando para eles, a extremidade da seta apontando para os olhos, a pessoa que é dona desses olhos desenha, num papel, uma onda positiva, para cima, do tamanho que ela estiver vendo a seta. Quando ela vê a parte de trás da seta, ela vê a origem da seta, ela desenha uma onda negativa. E quando ela não vê nada, ela desenha uma linha reta. E eu também queria que você lembrasse sobre o potencial de ação da fibra autorrítmica. Então, a gente tem uma curva mais ou menos assim. Lembrando que a célula sai de um potencial de repouso negativo. Ela é despolarizada. Quando ela é despolarizada, ela fica positiva. Logo em seguida, ela começa a repolarização. Após acabar esse processo de despolarização, acontece a repolarização. E a repolarização, ela sempre vai de uma carga positiva para uma carga negativa. Agora, vamos lá ver o que está acontecendo no nosso coração. Bom, a célula é em repouso, então ela vai estar negativa. E aí, eu tenho um potencial de ação e a célula vai ser despolarizada. Como isso acontece, eu vou ter, então, a célula ficando mais positiva. Então, eu estou saindo. A minha origem da seta sai do nó sinusal. E ela vai tanto despolarizar meu ato direito, então eu tenho uma seta para baixo, quanto o meu ato esquerdo, pelo feixe de Bachmann. Aí, entra a regra do paralelogramo. Então, eu faço as projeções dos meus vetores e eu tenho a resultante, que vai ser o que meus olhos estão vendo. E aí, então, eu vou desenhar a onda para cima, porque a seta está apontando para o olho. E nessa parte, entra uma coisa bem importante. A primeira parte que se despolariza é o ato direito, porque é pelo feixe internodal. Se você lembrar, eu falei que o feixe de Bachmann, que é o que vai para o lado esquerdo, ele é uma projeção do feixe internodal anterior. Então, primeiro tem que despolarizar o feixe internodal. Então, a primeira parte da onda é do ato direito. E depois ele vai para o feixe de Bachmann, então o ato esquerdo. Então, eu vou dividir a minha onda. Essa é a primeira onda, que é despolarização atrial, chamada de onda P no eletrocardiograma. A primeira parte, ato direito. A segunda parte, ato esquerdo. Assim que o ato termina a despolarização, ele inicia a repolarização. E a repolarização do ato, ela também parte do nó sinusal. Ela vai seguir mais ou menos o mesmo trajeto, só que com cargas negativas. Porque você lembra que a repolarização, ela vai partir da carga positiva, porque acabou de despolarizar. Olha o grafiquezinho do lado. E vai ficar negativo novamente, potencial de repouso da célula. Então, o vetor, ele vai ter sentido contrário. Então, fazendo o paralelogramo, eu vou ter com as projeções, eu vou ter uma resultante, que ela é pra direita e pra cima. Exatamente o contrário da resultante da despolarização. Somado a isso, eu também vou ter o atraso fisiológico do no ato ventricular, que eu já tinha comentado. E depois disso, a despolarização sucessiva do feixe de RIS, dos ramos e da rede de Purkinje. Todos esses efeitos juntos, eles vão fazer com que o meu ECG, ele tenha uma linha que vai ser isoelétrica. Essa linha é chamada de segmento. É o segmento PR. Segmento PR mais onda P é chamado de intervalo PR. Então, durante o intervalo PR, ocorre a despolarização dos átrios, o atraso fisiológico no no ato ventricular e a despolarização do feixe de RIS. O eletrocardiograma convencional, ele não registra nenhuma dessas atividades elétricas. Então, o meu olhinho não vai estar vendo nada. Por isso, eu tenho uma linha retinha, isoelétrica. Após o intervalo PR, eu tenho um complexo que é chamado de QRS. E ele se chama complexo por um motivo que eu vou te mostrar aqui. É óbvio, é complexo mesmo. Para começar, os ventrículos na despolarização, eles geram quatro vetores. O primeiro vetor é o vetor do septo médio. O segundo é do septo baixo. O terceiro, da parede livre, do ventrículo esquerdo. E o último é o vetor basal. Vou desenhar aqui para você um ventrículo, para você entender como é que funciona esse negócio. Então, a gente tem que lembrar que o impulso, ele está vindo, né? Do nó ato ventricular, ele vai descer pelo septo. E uma coisa muito importante é a gente lembrar que o lado esquerdo do coração, ele é o lado que tem a maior massa. Tanto na parede livre, quanto no septo. Então, eu vou desenhar, vou puxar bastante aqui, para vocês entenderem que isso aqui é muita massa. Então, quando o impulso está descendo pelo septo, ele acaba sendo um pouco deslocado, porque o lado esquerdo é muito grande. Então, isso faz com que o meu vetor, ele vai para frente e para a direita. Logo em seguida, ele vai descer. Ele vai descer até o septo baixo. E lá, o vetor, ele vai ser deslocado para frente e para a esquerda e para baixo. Depois, ele vai seguir pelas fibras de Purkinje, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas a gente tem que lembrar que o lado esquerdo é o que tem maior massa. Isso faz com que o meu vetor, ele seja puxado para o lado esquerdo. Então, eu vou ter o meu vetor resultante da parede livre, ele vai ir para a esquerda e para trás. E aí, depois eu tenho a parede pós-tero, lateral, e aí meu vetor é para trás e para cima. A junção desses quatro vetores, ele me dá o complexo QRS. E a resultante dos quatro vetores vai ser para baixo e para a esquerda. E aí, uma coisa bem importante sobre o processo de despolarização é que esse processo, ele sempre se dirige do endocárdio para o epicárdio. E aí, eu vou usar esse modelinho para vocês entenderem. Então, endocárdio parte de dentro e epicárdio parte de fora. Isso é o processo de despolarização. Porém, a cístula ventricular, ela é muito forte. E isso faz com que eu tenha uma isquemia fisiológica das células do endocárdio. Então, diferente do átrio, que tanto a despolarização quanto a repolarização acontecem no mesmo lugar, o nisso, a origem delas é o mesmo, no ventrículo, a origem é invertida. Então, na repolarização, o fluxo, ele parte do epicárdio para o endocárdio. E isso faz com que eu tenha um datê. Que vai ter o mesmo sentido do QRS. Isso acontece porque, se você olhar até no átrio, o processo de repolarização, ele sempre vai ter um sentido contrário ao processo. E como essa parte é muito difícil e muito confusa, eu vou tentar te explicar com esse desenho. Então, vamos lá. A despolarização, ela acontece do endocárdio para o epicárdio. Então, eu tinha células negativas e elas vão ficando positivas. Só que, na hora da repolarização, eu tive a sístole. E a sístole faz com que as minhas células do endocárdio sofram uma isquemia. Então, elas não conseguem iniciar a repolarização. Então, a repolarização, ela se inicia do epicárdio. E a onda, ela vai seguir negativa para dentro. E aí, está indo para dentro, né? Só que, você lembra que eu falei para você que, quando eu falo da parte de trás da seta, ela que é negativa, a parte da frente da seta é positiva, tem alguma coisa acontecendo errada. Eu estou apontando para o lugar errado. Então, ou seja, a seta não vai estar apontando para esse lado. Ela vai estar apontando para fora. Igualzinho o processo de despolarização. Então, por isso que o QRS e a onda T, elas vão ter o mesmo sentido. Se o QRS for mais positiva, a minha onda T vai ser positiva. Porque o processo acaba correndo pelo mesmo lado. Entenderam? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal.